Oi galera, tudo bem? Bom, eu acabei de acordar. Hoje é dia 31 de janeiro de 2012. São 13 horas e 46 minutos. Eu acabei de ver que eu sempre entro no meu blog, que denunciaram o meu blog. Era assim que vocês queriam me ver? Faltando alguns dias para o meu aniversário? Fiquei bem. Estou triste. Estou passando mal. Mas olha, vocês estão ouvindo a música, né? A gente é quem constrói. Revenendo os limites. Eu sou uma guerreira. Escalando as fortalezas. Eu vou abrir outro. Se eu não conseguir voltar com o meu blog. Campeão. Eu tinha até falado para o meu psiquiatra que a internet era algo que estava me fazendo bem. Porque eu podia estar em minha casa. Mas chegar a esse ponto de denunciar. Já denunciaram o meu canal. Que eu falei em vídeo, né? Já está no YouTube. E aí, eis que acordo que eu dormi pouco. Tanto é que eu fiz o Justin. Fiz a TweetCam. Muito alegre. Tentando passar energias positivas. E mostrando que eu tinha, além do YouTube, outros canais para apresentar meus vídeos ou falar o que eu tenho vontade. Eu só queria que vocês ouvissem quem denunciou o meu blog. Porque ele me mandou um e-mail antes. Dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro ele me mandou um e-mail. Dizendo que iria sim denunciar o meu blog. Por favor, ouçam. Você conseguiu arrancar, sabe, Jabas? Uma parte do meu coração. Porque a outra ainda está dolorida. Que é o meu canal do YouTube. Que durante seis meses, gente. Porém, ter denunciado também. Eu só conseguirei postar 15 minutos de vídeo. Bom, pode ler, amor. Olá, Tula. Ótima tarde para si. Estou muito ocupado, como habitualmente. Mas consegui este bocadinho de tempo para lhe enviar um e-mail. E considero isso uma sortuda. A sua aviação de má conduta ou não. A sua avaliação vale zero para mim. E para quem grita que se farta nos vídeos e fala palavróis à torta direita. Tem um longo caminho a percorrer antes de julgar, seja quem for. Você já sabia que os trolls estavam a tentar passar por mim em vários e-mails. Alguns eu autorizei mesmo sem saber o conteúdo que nele colocaram. Liberei o meu Skype para várias pessoas também, afinal, sou demasiado requisitado para tomar conta sozinho das minhas coisas. Você já havia reclamado de Deus sinalizar 20 vídeos seus no YouTube. Eu também e os trolls a sinalizarem. Eu só vou avisar uma vez, fale imediatamente de me ofender no seu blog. Retire tudo, frases suas, como palavrões, xingamentos. São contra os termos e condições do blog esporte do Google. Além de calúnias, como combinou... Ele combinou com a mãe do Drake isso. Drake. Do Drake? É, Drake29. E apostar e-mail de outras pessoas que não autorizam também são coisas a ser punidas. A punição do blog é forte para qualquer coisa que vá contra os termos e condições. É remover o conteúdo, digo, remover seu blog. Não é uma ameaça de forma alguma, apenas que você respeite os meus direitos, o do Drake, o do Guilherme, da Ivy. Se você tem direito, nós também temos, ora pois. O que vocês fizeram comigo, o que vocês fizeram... E fazem, né? E fazem todos os meus dados, o meu endereço, tudo. Isso não é crime, isso não é contra qualquer regra que seja da internet. Gente, isso é crime para a polícia, para o processo. Mas isso a polícia já está tomando conta agora. Não, mas eu quero só mostrar que eu tenho que me defender. Eu sou um ser humano. E você, o teu nome não é Javas. E eu nunca postei o nome inteiro de vocês. Tanto é que está na polícia, porque eu tenho... Como é que fala quando manda de volta? Eu mandei um presentinho. Eu tenho o nome completo de vocês. Endereço, né? Endereço, tudo. E eu nunca, nunca, porque isso não é do meu caráter, postei. Postaram até o meu celular. A tal da... Da Kátia Romão, que se passou por Alessandra. Que coisa, Javas, que você fez. Muito bem. Pode continuar. Você é uma mera cidadã como nós. O que você tem de mais? Se você se acha... Ah, mas eu sou guerreira. Se tirar do meu blog, vou fazer um novo e postar tudo. Ok, Tula. Então vai ser assim. Vai ser você trabalhar fazendo 300 blogs e nós só telefonando para o Google. E você fala, mas eu voltei no meu portal. E você vai sinalizar? Ok, Tula. Aí vai para a saturnete tomar conta. Aí você fala, não me ameaça. Não estou ameaçando tudo. Estou mostrando os factos. Do que vai acontecer se você persistir em exigir os seus direitos e querer que os outros não tenham direitos. Não acredita que é contra a regra do blog postar e-mails, ofender, caluniar. Ok. Então vá à página do blog inicial e leia todas as regras. Pare de ameaçar e caluniar que eu estou planejando coisas com a mãe deste e daquele. Pode falar o nome. Não falou o nome. Ele escreveu só deste e daquele. Já está ali em cima com quem ele está querendo, né? Com a mãe do Drake, com a mãe do Guilherme e assim por diante. É isso aí. Relembrando, se eu não autorizei a você por meu nome, Javas, eu queria saber se você está registrado com Javas aí em Portugal. Você vai falar para a polícia, Javas. No seu blog, Guilherme autorizou a colocar o nome dele. Você tem que tirar, está nas regras. Eu não autorizei também vocês colocarem meu nome e vocês colocam. Eu não autorizei vocês colocarem meu endereço e vocês colocam. Eu não autorizei vocês colocarem meu telefone celular e vocês colocam. Se eu não autorizei eles pegarem seus vídeos, eles pegam. Vocês pegam meus vídeos. Você mesmo, Javas. Eu tenho e-mails aqui, você me falando, dali, de xoxota. De tantos e-mails, de tantos vídeos que ela pegou. Você me ensinou até como fechar o canal, denunciar. Porque direitos autorais, o vídeo é meu. Você, você é muito contraditório, cara. Eu só quero que você consiga, no fundo do meu coração, botar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você arrancou uma coisa de mim, que era muito importante, faltando poucos dias para o meu aniversário. Você não tem noção já, mas eu espero no fundo do meu coração que o teu futuro seja muito, muito brilhante, dos teus irmãozinhos. E que você consiga ter paz em teu coração. Que consiga dormir tranquilamente com tudo que você vem fazendo comigo. Acabou. Você me acusou de tirar, de ter tirado mais de 20 vídeos seus do YouTube. Eu não acusei, você mesmo falou pra mim que tirou. Eu tenho também, por e-mail. Você disse que denunciou. Além de não ter sido eu a denunciar, agora eu vou denunciar o seu blog, se você continuar a ofender. Além disso, é lógico que o Abotel não ia enviar um e-mail para si. Acorda, tu lá. Muitos beijinhos para você, no Javas, que está felicíssimo em saber que o Google protege tão bem as pessoas. Nossa, Javas. Javas, e você que tem, que prega o quê? É, ele, pelo menos da boca pra fora, ele prega, né? Ele não é... Ele prega segurança na internet, ajuda, né? Que ajuda. Parabéns pra você. Obrigada pelo presente, Javas. É... Gente, eu tô sem palavras. Eu... Perdi o som. Simplesmente. E nunca, ninguém, nem você vai conseguir me calar. Só Deus, quando ele tirar a minha vida. Tá? Tô abalada. Claro que tô, é óbvio que eu tô. O meu blog principal, Onde eu até levava alegria Naquele blog Com tantos flashes que tinham Que eu acabei tirando Pra não ficar tão pesado Há pessoas que têm Talvez o mesmo problema que o meu E entravam no meu blog E se sentiam bem Mas eu vou em frente, Javas Eu vou em frente Pode me aguardar Porque ninguém vai me tirar da internet E não vai ser você Que vai conseguir isso Tá? Bom, galera Isso eu vim esclarecer As pessoas que verdadeiramente gostam de mim São meus fãs Me acompanham Quem foi o autor Da denúncia do meu blog E foi denunciado Como spam É isso? Tá? Mas eu estarei sempre na internet Cadê meus beijos estrelados? Eu vou conseguir superar mais essa, galera Até a próxima Tchau